Senhoras e senhores deputados, primeiramente o que me traz aqui é para falar hoje, nesta quarta-feira, dia 16, das fortes chuvas que aconteceram na região do Médio Mearim. E mais precisamente na cidade de Poção de Pedras, Esperantinópolis, né, e outras cidades ali, circunvizinhas, que foram afetadas com uma grande enxurrada e trazendo muito transtorno para a população e desde já quero me deixar aqui solidário a essa população, dizer que estou aqui já tomando providências para que cheguem mais a ajudas necessárias, como carros para mobilização dos pertences das pessoas, cestas básicas, estamos indicando cesta básica para a cidade de Poção de Pedras, o Corpo de Bombeiros já foi acionado, já deve estar na cidade de Poção de Pedras, né, tomando aí as medidas cabíveis e a gente fica triste, porque se trata-se de um fenômeno natural, né, essas, desse período, as fortes chuvas, principalmente trazendo esse transtorno, né, muitas pessoas perdendo seus pertences, tendo um prejuízo grandioso e a gente fica realmente imaginando, nos colocando na situação de cada cidadão. Poção de Pedras, que é uma cidade que nunca, nunca, sempre, sempre, repito, sempre nos recebeu de forma carinhosa, de forma positiva, com muita atenção, né, a gente sempre esteve presente nessa cidade e jamais o deputado Vinícius Louro, o deputado Alberto Costa, vai se esquivar de dar a mão amiga, ajudar ali o povo da cidade de Poção de Pedras. Então, contem com o deputado Vinícius Louro, como também a cidade de Esperantinópolis, que, querendo ou não, chega a ser realmente prejudicada por essas fortes chuvas, né, e a gente está aqui observando, avaliando, tomando as medidas cabíveis e necessárias como deputado estadual representante do povo daquela região e, principalmente, das duas cidades e trazendo o tema aqui para as entidades competentes. Então, estou fazendo a indicação agora para cestas básicas, né, no município de Poção de Pedras, acionando os órgãos competentes, até mesmo como o governo do estado do Maranhão, para que possam estender a mão amiga para essas pessoas, pedir, fazer a indicação também que os restaurantes populares do município de Pedreiras, como de Lago da Pedra e de outras cidades ali próximas, né, possam atender com alimento essas pessoas, que é importante, né, imagina as pessoas fora dos seus lares, as pessoas ali com seus pertences ali preocupadas para não perder e aí tem que chegar aquele alimento de forma mais fácil, né, que não tem nem como mesmo cozinhar aquela mãe de família, então que esses restaurantes populares possam atender também essas cidades que foram atingidas agora de forma emergente para a gente amenizar o sofrimento da população. A gente, sempre com os amigos, apoiadores da cidade de Poção de Pedras, nos mantendo informados do que realmente está acontecendo lá, para que a gente possa agir aqui em cima no estado, na Assembleia Legislativa, cobrando as ações do estado do Maranhão, do governo do estado do Maranhão.